Salve, salve galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartões de Crédito e Bancos Digitais. No vídeo de hoje vamos falar sobre o cartão PAN Atmosfera. O Banco PAN faz o lançamento de mais um cartão de crédito. Estou falando do cartão Atmosfera da bandeira ELO, onde o cliente conta com os seguintes benefícios oferecidos pelo banco digital e pela bandeira do cartão. E se você é chegado a uma compra online, esse cartão pode ser uma ótima opção para você, pois ele conta com um cartão virtual para uma maior segurança de suas compras online. Por ser um cartão de bandeira ELO, o cliente conta com muitos descontos exclusivos que só é quem é cliente consegue ganhar, assim como a maioria dos cartões de crédito que vêm sendo lançados. Este cartão conta com as principais tecnologias como, por exemplo, o NFC, onde o cliente pode fazer compras por aproximação sem precisar de sua senha e depender do valor da sua compra. Além disso, todo o gerenciamento é feito por meio do aplicativo do banco digital. No quesito benefícios, o cliente ainda conta com pré-venta de parcelamento exclusivos em shows, 50% de desconto nos cinemas Kinoplex e Cinemark e desconto em diversos estabelecimentos. O banco digital ainda faz algumas recomendações de boas práticas no uso desse cartão de crédito e a possibilidade de aumento do limite. São elas Desbloqueie, faça a primeira compra em até 30 dias após a contratação, use seu cartão de crédito no dia a dia para atingir o valor mínimo a partir da primeira fatura, pague o valor total da sua fatura mensalmente até a data do vencimento e mantenha suas contas em dia para evitar a restrição do seu cpf no pan e mercado e levá-lo para novos clientes que contrataram o cartão de crédito pan com limite inicial de até 4 mil reais. Muito bom, né gente? E para você pedir o seu cartão atmosfera pan de bandeira, ela é muito fácil, tá gente? É só você entrar no link que está na descrição do vídeo que você será direcionado direto para o site oficial do cartão. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e em seguida pedir o seu, tranquilamente. Após a solicitação do seu cartão, você pode demorar até 3 dias para o Banco Pan enviar para você a resposta se foi aprovada ou não, tá? Então a análise do cartão é de 3 dias úteis. Então gente, é isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por ter assistido esse vídeo até o final. Peço que por gentileza curtam, compartilhem com seus amigos e se possível se inscrevam no nosso canal, ok? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E aí